Música Nos alegramos com o que temos e da maneira que vivemos Isto é, turma Facebook, a tropeira de Pini Puck Há bandas que vive-se bem, de tudo um pouco lá tem Água e energia também, mas no meu gueto isso não tem Filhas natural daqui anda, disposta a defender a minha banda Aqui tem muita poeira, chuva quando cai tudo é só lama Aqui não tem energia, água é no tanque, dá até a pulana Aqui não tem gente fina, semba não toca, aqui é só batida Aqui não temos lazer, rolote faz papel da discoteca Nós somos mal interpretados, 90% acusados E dizem que mora num gueto, automaticamente é suspeito Dizem que aqui como se atoa, chupamos gelado de mucua E comemos tendo coquicuanga, o fuz aqui é de pala a pala Nos chamam de analfabetos, mas nós não somos bulusentos Por isso eu bato no peito, e digo que sou do gueto Até me chamam rafeiro, mas mesmo assim Eu sou daqui Eu sou daqui Paulo Quiaco Adriano Pento Eu sou daqui, apesar de tudo Eu sou daqui Jardim Kanda Eu sou daqui Eu e como o Sanda Eu sou daqui Eu sou daqui Apesar de tudo Eu sou daqui Jardim Kandah Eu sou daqui E apesar de tudo Eu sou daqui Jardim Kandah Eu sou daqui Eu sou daqui E de Produções Eu sou daqui E apesar de tudo Eu sou daqui Chegada um pala espessa tropeira Dezenove anos nessa sanzala Não é fácil viver num gueto Em que as noites só a luz de vela Claro que a vida é batalteira Jovens formados estão na miséria No gueto vive quem é bad Aqui não tem celebridade É preciso capacidade Pra aguentar os barulhos da squad Os artistas aqui também morrem Armados e filhos aqui correm Pois é que que se vê quem é homem No meu gueto não tem The Vitor Nem Melvado nem Paulo Alves Aqui temos DJ T.Lilson Cafuruto, DJ Mão Leve Que também soltam grandes cassete A tropeira de Pini Pulque Eu sou daqui DJ T.Lilson Eu sou daqui Michel Augusto Eu sou daqui E apesar de tudo Eu sou daqui Pile G Eu sou daqui Eu sou homem Eu sou daqui Os chicucos que tentam medir capacidade Mas a tropeira tira vaidade Se tem projeto nova vida Aqui é projeto vida antiga Rico não vence pela barriga Putz mostram pau quando matam cobra Mas eu não mato a cobra com pau Eu mato com tiros Trago a cabeça e me retiro Regresso com gargas positivas Não temos concurso de divas Crianças não brincam com a nautina Em vez de praia temos lacósio Os sapos nos incomodam e os da city nos ignoram Tudo que não melhora piora Mas mesmo assim Eu sou daqui Não tenho tudo que gosto Mas gosto de tudo que eu tenho Este é o meu contributo para o município que eu decido Eu sou daqui Eu sou daqui Atacando o mal com bem Isto é A turma Facebook Xeralta e Puxete e V-Book E a Mimi do Michel Também estão daqui